Pois bem, em agente verificando denúncia formal escrita com elementos probatórios importantes em sendo recebida pelo plenário, este plenário vai constituir uma comissão processante. Então nós vamos seguir o rito do decreto lei 201 de 67. Em frações político-administrativas merecem uma devida acuidade, um trabalho minucioso de uma comissão formada por três elementos, três membros do poder legislativo de Campo Morão. Esses três elementos vão ser formados exatamente nessa comissão que vai deliberar a existência e a partir dali se dará uma oportunidade para que a autoridade se defenda preliminarmente. É um juízo prévio de admissibilidade. Essa autoridade denunciada vai poder oferecer provas, vai poder oferecer até prova testemunhal de que esses fatos noticiados não correspondem com a realidade. Então, desde o início, ampla defesa e contraditório. Ou seja, dos fatos narrados em tese, que configuram em tese crime como noticiado pelo GAER, a autoridade vai poder se defender. Nessa defesa, ou após essa defesa, um juízo de admissibilidade mínimo vai ser feito pela comissão processante. O que significa juízo de admissibilidade? Tem plausibilidade? Pode ser processado? Tem elementos convincentes? A partir daí a gente passa para uma segunda fase de oitivas, propriamente ditas de testemunhas, etc. E até mesmo da fala da autoridade em tese denunciada como praticante de crime ou de infração político-administrativa. Nós temos dois procedimentos, meus caros. Um procedimento crime e uma infração político-administrativa. O crime vai ser processado em tese, se ele ocorreu, dentro da instituição competente. A infração político-administrativa pelos eleitos pelo povo para representar os seus interesses.